Bom, então nós trabalhamos aí com a Bose, a linha Professional, que é a divisão profissional de sistemas de som da Bose, a Bose também atua em outras vertentes, então como eu falei, sou o Pedro Lobão, sou especialista de produtos da área de áudio da Musical Express. Então a Bose, ela é uma empresa americana, ela foi fundada em 1964, ela foi criada por um professor de física da maior faculdade de tecnologia do mundo, o MIT, ele era ficcionado por música, era audiófilo, e ele queria uma caixa de som premium, para poder escutar música em casa, etc. E tudo que ele procurava nos Estados Unidos, que apresentavam para ele, olha, esse é o melhor que tem e tal, ele não gostava. Então ele falou, pô, eu sou físico, eu vou desenvolver aí uma caixa, ele acabou desenvolvendo e virou um sucesso. Até hoje a Bose é um ícone, né? Todo mundo que fala de Bose sabe que é produto de extrema qualidade. E o interessante é que a Bose sempre foi uma empresa de pesquisa, sempre inovando, criando novas tecnologias, tudo para oferecer o que tem de melhor aí, tanto em áudio, em tecnologia, certo? E aí o que aconteceu? O próprio MIT apoiou o projeto, o QG da Bose era dentro do MIT. Hoje em dia, após o falecimento do doutor Amar Bose, ele deixou 98% da Bose para o MIT e apenas 2% para a família Bose. E o interessante é que eles não têm capital aberto, não é uma empresa formada por acionistas, que tem aquela pressão de criar produto que venda muito, que venda fácil, produto barato, etc. Não. A Bose, até hoje, ela continua com essa ideia de inovações. A Bose, ela ganha mais dinheiro com patentes do que com os produtos em si. Então, a Bose, ela tem algumas vertentes aí, né? Tem uma linha de fones, de gadgets, de som, sound bars, home theaters, softwares, tá? Que é a linha consumer, tá? Que é, na verdade, no mundo inteiro é separado, né? Que é a distribuição da linha consumer e da linha professional, tá? Então, nós trabalhamos com a linha professional. Outra área de atuação é aviação e militar, né? Então, tem os headsets para aviação, headsets militares, né? Aparecem vários filmes. É, Fórmula 1 mesmo, né? A equipe Mercedes, né? Do Lewis Hamilton, eles praticamente utilizam Bose, né? Tem também uma linha de saúde, tá? Eles também fizeram uma linha chamada da Sleep Better, que é... São fones, né? Pra você, na verdade, mascarar o ruído externo, né? Então, pra ajudar a dormir quem mora em um local muito barulhento, etc. E tem a linha Hear Better, que é a Escute Melhor, que é uma linha feita pra quem tem problemas auditivos, tá? Além disso, a Bose também atua no setor automotivo, né? Em parceria com diversas marcas aí super famosas, a Bose desenvolve os sons pra esses carros, né? Pra essas marcas de carro. E por último, a linha Bose Professional, que basicamente é tudo que a Bose oferece aí pra shows, eventos, etc. Então, hoje, a ideia é desvendar um pouquinho dos mixers da Bose, os mixers Tone Match, tá? Nós temos dois modelos, T4S e T8S. Basicamente, são dois mixers digitais, tá? Com funções completas. Basicamente, a pessoa não precisa ter um curso na NASA pra aprender a mexer. A ideia é a mesma ideia aplicada nos sistemas da linha portátil, né? De peças portáteis, que é o quê? É o músico poder mexer, né? Você não tem a necessidade de ter uma formação técnica em áudio pra operar esses equipamentos, né? E tirar um som de extrema qualidade. Então, são esses dois modelos, né? Então, são sistemas criados pras mentes analógicas, tá? Então, vou falar um pouquinho dos dois aqui, né? Então, o controle aí ao vivo é super fácil. Então, essa aqui é a T8S, tá? Que é, basicamente, ela é um mixer de oito canais, tá? Tem aqui, né? Todos os knobs aí de ganho. Com LEDs aí, dando o nível de sinal, de clipe. Tem também os botões de edição por canal individual. Tem multi de efeitos. Volume independente. Multi geral por canal, tá? Tem a função de Phantom Power, no caso de querer utilizar microfones condensadores. Possui também um medidor de saída estéreo. Isso é muito legal, né? Pra um evento, você consegue ter essa noção da quantidade aí de som que tá sendo enviada para as caixas. E tem controle de volume e dos fones, tá bom? Fora que o painel é muito fácil de visualizar. O mixer, ele é extremamente iluminado. Então, dá pra enxergar em qualquer situação, né? De palcos escuros, etc. E temos a T4S, que é a versão de quatro canais. Basicamente, ela vai ter aí os LEDs de clipe, de ganho, os controles de ganho, os botões de edição por canal, multi de efeitos, volume também independente, multi geral independente de cada canal, né? Também tem Phantom Power. Tem o controle de volume de fones e o volume geral, né? Display também é o mesmo, tá? A única diferença aqui é a quantidade de canais e não vai ter o medidor, né? De nível de saída. Então, ambas possuem um poderoso processador de áudio, tá desenvolvido pela Bose. Cada canal tem um processamento e efeitos independentes. Tem a opção do reverb ser compartilhado pelas saídas principais. Também adicionar um reverb especial no auxiliar 1. E, além disso, possui equalizador gráfico de seis bandas para a saída master, né? Para o geral. Aqui seria a visão do painel traseiro, tá? Detalhe, ambas vêm com uma tampa metálica para proteger todos os botões, que ela é magnética, tá? É muito legal. Então, basicamente, é um recurso muito legal, né? Que com a StoneMatch, você pode colocar um pendrive e reproduzir música por esse pendrive. Então, além dos quatro canais da T4S e os oito canais da T8S, você tem essa função. Eu posso colocar ali meus playbacks e tocar junto com as músicas. E outro recurso muito legal, as duas são interfaces de áudio USB. Então, funciona com qualquer DAO, qualquer programa de gravação, você pode utilizar. No caso, a gravação é em estéreo LR. Não separa os oito canais ou os quatro canais. E tem várias funções interessantes, né? Por exemplo, aqui na primeira imagem, né? Ela seria ligando ela na fonte, ela tem um conector especial para a fonte. Só que esse conector, ele também pode ser usado para você não usar a fonte. Dependendo do modelo da L1 que você estiver ligando, né? Do sistema de som L1, se for a L1 Model 1S ou a L1 Model 2, elas têm uma entrada específica para você ligar via cabo de rede. E a própria L1 alimenta, então você elimina um fio a mais aí. Não precisa da fonte. A T4S, ela não vem à fonte, ela vem ao cabinho. E a T8S já vem com a fonte, tá? Quem quiser a T4S e quiser a fonte separada, a gente tem separadamente. E outro recurso muito legal, na parte inferior, nós temos um compartimento aqui para você prender uma sapata de pedestal de câmera. Então, fica muito prático. Você pode colocar ela em cima de um pedestal de câmera e fica ali bonitinho. Durante seu show, você consegue mexer tranquilamente. E aqui nós temos o principal, que é o nobre Tone Match. O que é Tone Match? Tone Match, na verdade, a tradução literal seria combinação de timbre. É uma tecnologia exclusiva da Bose, a qual ela te dá alguns presets prontos para vários tipos de equipamentos, seja microfone, violão, guitarra, etc. Só que um detalhe, nada é com simulação. Basicamente, a Bose fez uma parceria com as principais marcas de áudio, de microfone, de instrumentos, para dar o som ideal para aqueles equipamentos. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns deles. Então, essas são algumas das marcas que a Bose fez em conjunto os presets. Então, por exemplo, tenho aqui vocal mix. Na seção de microfone, nós temos diversas marcas, incluindo vários modelos da Shure, que nós também trabalhamos, SM57, SM58, Beta57A, Beta58A, Beta87A e outras marcas. Então, a Bose chegou e falou, Shure, me ajuda aqui a desenvolver. Qual é o som ideal do SM58 para o meu sistema aqui, para a minha mesa? E a Shure ajudou a desenvolver, assim como essas outras marcas. Então, guitarra elétrica, Electric Guitars, tem amplificador microfonado com SM57, Podline 6, processador genérico, pode ser uma pedaleira da Bose, da C Electronics, etc. Fender, vários modelos, Gibson, Gretchen, Bunnies, PRS. Então, ali já vem o som pronto, a pessoa não precisa ficar mexendo para chegar no som ideal do instrumento dela. Para violões, por exemplo, a gente tem parcerias com a Taylor, Guild, Martin, tem alguns modelos de teclas, o Fender Rhodes, Honor Clavinet, alguns modelos de contrabaixo, também Fender, tem Hickenbacker, Music Man, etc. Tem alguns especiais, alguns feitos para, por exemplo, acordeon, mandolim elétrico, violino elétrico. Algumas opções para DJs também. Para percussão, temos aqui também, por exemplo, bumbo microfonado com o Beta 52A, overhead com SM57, e por aí vai. Para sopro também, vários instrumentos de sopro microfonados, então, a Sax Tenor com SM58, Soprano com SM58. E tem um específico aqui para os violões da Taylor, com vários modelos, e também alguns modelos da Audix, microfones. Então, voltando aqui ao painel, nós temos aqui a função ZEQ. E, basicamente, você vai ter os controles para ajustar a grave e médio-agudo de um instrumento ou de um microfone específico. É muito fácil e prático de mexer. Depois, nós temos o equalizador paramétrico de três bandas por canal também. Então, em cada canal, eu tenho ainda, além do ZEQ, eu tenho um equalizador paramétrico para ajustar melhor ainda a equalização. Compressor e gate. Então, aqui nessa sessão, a gente tem acesso como a noise gate, compressor, limiter, de-esser. Aqui, por exemplo, eu estou falando com vocês, num Beta 58, e ele está, basicamente, ligado a uma Tonymat, uma T8S. Então, ali eu estou usando o preset na T8S do Beta 58. E coloquei aqui um limiter. Então, para não pegar muito ruído externo, que passa muito, onde eu moro aqui, passa muito caminhão, carro, etc., ônibus, para não pegar esse barulho. Então, eu termino de falar, ele fecha. Não sei se deu para perceber aí. Além disso, tem vários efeitos de modulação, como coros, flanger, phaser, trêmulo. Tudo muito simples de mexer, tudo através dos knobs ali embaixo do painel. Delays, nós temos três tipos. Tem o delay digital, tem o delay de fita também, que é um recurso muito legal. Simulação de delay de fita. Reverb, também tem alguns tipos de reverb que você pode adicionar para um canal selecionado, e também pode ser enviado para a saída geral ou para os auxiliares. Tenho também o tipo de reverb. Então, aqui eu escolho o tipo de reverb para a saída geral e o envio para o auxiliar 1. Além disso, tenho a sessão de preferências, que eu tenho acesso a ferramentas do sistema. Então, eu posso editar várias questões aí, nível de entrada, equalização geral e etc. Um dos recursos principais aqui é essa função scenes, que basicamente você consegue salvar e carregar até seis cenas, já vem com seis presets, e você ainda pode criar seis cenas diferentes. Então, para o músico que toca, por exemplo, toca num barzinho, depois vai fazer um evento num casamento, vai fazer um show em outro lugar, você não precisa editar toda vez que for se apresentar. Basta criar as cenas, acessar a cena na hora que você for utilizar, e já vem tudo pronto, ele salva todos os ajustes daquela cena. Além disso, também eu tenho o auxiliar e o pan, então eu posso ajustar LR e tudo mais, fazer os ajustes das saídas auxiliares, das entradas auxiliares. E também tem a função de afinador. Então, no caso de violão, guitarra, contrabaixo, você ligando ali no cabo P10, você tem basicamente um afinador cromático, que facilita muito a vida aí do músico. Eu vou voltar um pouquinho, nós temos ainda algumas coisas para mostrar. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Vou voltar aqui ao painel traseiro dela. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui um botão de power na T4S, temos USB para usar como interface, USB para reprodução de áudio via pendrive, tem a saída LR mono P10, tem o auxiliar 1 e 2, entradas 5 e 6 P10, e temos 4 inputs aqui, que são combo. Então, basicamente, eu posso entrar tanto com o cabo P10, quanto o cabo XLR. E aqui nós temos os dois conectores aí para alimentação, que pode ser utilizado tanto com a fonte, ou utilizando o cabinho de rede ligado numa L1 Model 1S ou na L1 Model 2. Já aqui na T8, mesmo as funções dos USBs, então USB como interface, USB para reprodução de áudio via um pendrive. Aqui a saída mono ou estéreo em LR P10. Temos aqui também os auxiliares de 1 a 4, auxiliar in, tem mais auxiliar aqui, desculpa, auxiliar out, aí nós temos mais um input aqui, que pode ser a entrada 9, 10, P10, auxiliar, e os 8 canais combo também. Então, você pode entrar, como eu falei, tanto com o cabo P10 quanto o cabo XLR. E, além disso, ela possui a saída XLR, a saída balanceada XLR em estéreo, que é uma coisa que não tem na T4S. Então, se você quer um mixer mais legal, vai para a T8S. Se é uma coisa mais portátil, pode ir para a T4S. E uma coisa interessante, esses mixers não são feitos para ser usados só com os sistemas da Bose. Então, se você tem um PA de outra marca, tem caixas de som de outras marcas, dá para usar tranquilamente, é super prático e fácil de mexer. Então, essa é a ideia, você mesmo ter o controle do seu próprio som. Então, basicamente, é isso. Gostaria de saber se vocês têm perguntas aí. Basta mandar na seção de perguntas, eu respondo aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não temos. Lembrando aí que nós estamos com vários webinars aí na semana que vem, tanto de Bose quanto de Shure. Entrem lá nos nossos canais. No Instagram é Express Audio BR, no Facebook é Musical Express. E sigam lá, vão ter todas as novidades, todos os webinars, tudo o que está acontecendo aí durante esse período. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Esse webinar está gravado, ele vai estar disponível lá no YouTube em breve, no nosso canal também da Musical Express. Tem alguns vídeos também de Bose e Shure lá que nós fizemos. Então, tem bastante coisa legal. Tá bom? Obrigado a todos. e até a próxima aí. Valeu!